O rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, levantou um alerta em todo o país sobre a fiscalização dessas estruturas. Na nossa região, não há este tipo de barragem, mas há outras. Segundo o coordenador da Defesa Civil, em 2010 foi estabelecida uma lei de Política Nacional de Segurança de Barragens, que garante que os padrões de segurança sejam seguidos a fim de evitar que acidentes ocorram. Além disso, há uma resolução que prevê que todas as barragens sejam vistoriadas até o fim do ano. Foi editado ainda no mês de janeiro a resolução 01 e 02, a qual determina que todas as barragens que têm um dano potencial elevado sejam vistoriadas até julho desse ano e as que têm um dano potencial médio e baixo sejam vistoriadas até final do ano. Então agora devem ser implementadas ações para condição de vistoria e segurança das barragens. Em todo o estado, são mais de 80 barragens de contenção de água, sendo 20 delas somente aqui na região de Xancherê. Segundo o coordenador da Defesa Civil, todas elas têm risco baixo de um rompimento. Todas as barragens da região entregaram em 2017 o plano de ação emergencial e agora a Defesa Civil deve fazer a revisão. A partir do ano de 2019, nós iniciamos o processo de revisão, onde os empreendedores desses barramentos estarão fazendo a revisão dos seus planos de ação emergencial e posteriormente nós estaremos trabalhando a parte agora de simulados de mesa e simulados em campo, fazendo com que todas as estruturas públicas conheçam qual que é a realidade de um possível desastre, quais são as zonas de autossalvamento, quais são as zonas de impacto direto e possibilitem que as ações possam ser intermediadas, minimizando os danos, principalmente para as pessoas que são afetadas nessas áreas de impacto. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com uma instrução normativa para ter mais conhecimento sobre barragens, para assim poder planejar melhor as ações caso ocorra um rompimento. Nós viemos à corporação desde 2014 construindo uma instrução normativa, que vai nos permitir conhecer aspectos das barragens, que vai permitir que a gente planeje melhor as nossas operações. E nós queremos abrir um pouco mais essa caixa de informações e poder acessar e poder opinar. Nós não podemos receber funções para as quais nós não estamos preparados naquele município, como acontece em muitos casos. Os órgãos responsáveis por fiscalizar as barragens são a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Música 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 A CIDADE NO BRASIL